Deixa eu falar uma coisa pra você que tá acompanhando aqui o Sete Colinas News, tá sumindo a água no carro, hã? O que que será que pode ser no carro? É um dos maiores perigos pro motor do seu veículo aí, é o superaquecimento. E a sua causa mais comum é a quantidade insuficiente ou até a ausência de, do chamado fluido de arrefecimento, ou seja, a chamada água do radiador. E nós vamos saber por que essa água some e onde conferir quando isso acontece no carro. Quem vai falar com a gente é ele, nosso professor de todas as quartas-feiras, Miguel Faria, lá da River. Fala aí, Miguel, bom dia. Bom dia, meu amigo Edson Santana, Fábio Luiz Reis, Edson de Oliveira, que tá no trânsito e ouvindo a Rádio Sete Colinas. Hoje, realmente, é a quarta-feira pra nós falarmos de um produto, um equipamento muito complicado no carro, né? Se a água sumir do carro, do radiador sumiu ali, o que que pode acontecer no carro, né? Se o enriquecimento funde o motor, hein, gente? Perigosíssimo, muita gente perde o motor ou muitas vezes danifica partes importantes do motor do veículo por conta dessa questão que a gente sempre brinca aqui. Faltou água, é igual no nosso corpo, né, ô Miguel? Claro, claro, nós estamos compostos de água, né, dentro do corpo, pra lubrificar as partes internas do corpo, né, que tá no sangue. E o carro, da mesma forma, ele tem água que circula nas canaletas internas do motor pra refrigerar e não deixar o motor dar superaquecimento e nem aquecer muito, né? Justamente. Agora, quando começa, a gente começa a observar, há um rito de completar e, claro, tem um tempo também de trocar esse fluido, né, ô Miguel? Vamos chamar de água aqui. Mas, quando começa, sempre que você chega lá, olha, conferir tem dois dias, três dias e baixou muito. É, como, na verdade, vamos até aqui, aonde que a gente deve conferir esse nível da água, Miguel? Vamos lá, pessoal. Realmente, a manutenção preventiva, ela sempre fala que ela é muito importante pra evitar esse tipo de problema. Então, quando você tem um reservatório da água do radiador, tem um reservatório e tem um nível máximo e nível mínimo. O ideal é que você cheque, no máximo, uma vez por semana, no mínimo, uma vez por semana, sempre com o carro frio, né, e ele em local, local reto, né, nem declive, nem atlice, local plano, e você medir esse nível. Então, esse nível tem que estar sempre mantendo normal. Quando o carro tá frio, o nível volta sempre ao normal. Então, o carro é projetado pra que não sonhe água, ele é lacrado, aquela parte interna, e se o nível estiver abaixando constantemente, se tá completando o ar constantemente, algo que tá errado, né? E aí, nesse momento, você tem que verificar vários equipamentos do carro que podem estar acontecendo, né, Edson? Onde está tendo a fuga desse importante líquido, né, dentro do motor do carro. A pergunta que muitas vezes fica, não é, Miguel? É porque tem alguns carros que não têm esse reservatório, que é aquele bujãozinho, muitas vezes, plástico, transparente ali, pra você olhar. Aí, essa aferição é direto lá no radiador? É direto no radiador. Os carros mais antigos, alguns não periam, né? Tem que abrir e observar a parte interna pra ver se tem água no radiador, se ele tá no nível dentro do radiador. São os carros mais antigos. Os carros modernos, todos têm essa facilidade, né, de visualização do reservatório. Bom, e o que deve ser feito é por nós, motoristas, né, gente? O que nós temos que fazer, além de fazer a manutenção periódica, nos carros, vamos falar aqui, de datas, né, também observar de tempo em tempo, uma vez por semana, quando você olhar como é que tem o nível de óleo do motor, que até, inclusive, o EF27 colinas, o nível do óleo vai observar se tá subindo água ou não. Aliás, você falou dessa questão de observar sempre esses dois níveis, né, ô Miguel? O nível do fluido, da água, do radiador, como a gente chama, ele deve se manter, ele se mantém, se tiver tudo aqui, pelo menos quanto tempo? O detalhe é o seguinte, o carro, a cada 10 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, o ideal é que você troca todos os ônibus, a termos de uma quilometragem, depende muito o carro, né, cada carro ele tem algo que vem no manual do proprietário, pra você trocar de tempo em tempo. Então esse fluido ele tem que ser trocado, por quê? Ele tem validade, né, o ideal é que a cada 30 mil quilômetros, a 12 meses, você troca todo esse aditivo, né, coloca um aditivo já, ele já vem diluído, ou se você colocar concentrado, completa com a água desneralizada. Geralmente, em torno de 40% de aditivo, o restante ele vem com água pra completar. E se você não trocar, o que que acontece? Esse aditivo ele vai perdendo a composição química dele, vai perdendo a composição química, porque ele vai tendo contato com as partes internas do motor, ele vai encerrujando essa água, ficando barrenta, ficando preta, né, escura, aliás, marromzada, então tá na hora de trocar. Então se você fez a manutenção preventiva, trocou de tempo em tempo, o risco de você ver o superaquecimento do carro e ter o vazamento é bem menor, né, Elisa? Agora, Miguel, eu sei que você elaborou algumas outras dicas, eu vou deixar você pontuá-las, depois no finalzinho eu tenho uma pergunta aqui. Combinado, vamos falar então. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar alguns problemas, né, e como resolver, né, porque é muito importante que a gente mantenha sempre esse nível de água, nem muito acima, nem acima do máximo, nem abaixo do mínimo, eu tenho um nível normal, entre um nível e o outro, né. O que pode acontecer? Onde é que acontecem mais os problemas? A ajuda de cabeça forte é deteriorada. A ajuda de cabeça forte, ela vai no cabeça forte, ela faz a divisão entre a parte superior do motor e a parte inferior do motor, ele é responsável para vedar, para que não aconteça essa mudança de água. E quando acontece a junta queimar, o carro deu superaquecimento, automaticamente, por uma mangueira que foi estourada, essa junta deteriora e começa a mandar água para dentro do motor. Então, ela vai misturar a água com o óleo de motor. Por isso que é importante você sempre observar o nível de óleo do motor. Por quê? Se o nível de óleo está aumentando, o óleo não pode aumentar. É sinal que ele está contaminado com água. Então, vai faltar água no reservatório e está aumentando o óleo. Então, não está aumentando o óleo, está tendo contaminação de água com óleo. Então, nesse momento, tem que ser levado no mecânico imediatamente para observar e trocar essa junta de cabeçote. Outra coisa, gente, rachadura em mangueira. É normal. As mangueiras são de borracha. E tem um tempo de duração, né? Ela começa a ressecar, porque ela pega muito calor dentro do motor. E pode acontecer alguns vazamentos. Então, o ideal é que a cada 10 mil quilômetros a gente observar como que estão as mangueiras. Elas são feitas de cordonéis na parte que elas são de borracha. E você vê, se a mangueira está punjuta, ficando igual uma bexiga, ela está muito inchada, é sinal que ela está perdendo aquela composição e ela pode se romper a qualquer momento, essa mangueira. Detalhe, pessoal, além dela ressecar, ficar dura, ela pode ficar tipo uma bexiga. Quando uma mangueira do carro estoura, é bom que a gente observa todas as demais. E como elas vieram à vida útil delas, praticamente são as mesmas. Em alguns casos, o ideal. Quando uma mangueira estoura, você troca todas as mangueiras próximas. É a mangueira superior, inferior, algumas do cabeçote. Para quê? Quando uma começa a danificar, fiquem muito atentas as demais mangueiras. Outro detalhe que acontece muito com vazamento, é ao apertar as abraçadeiras, ficam frouxas. A abraçadeira tem uns mangotes, nas conexões dos tubos. Se ela ficar frouxa, pode perder também a água nas abraçadeiras. Outro detalhe, gente, a tampa do reservatório do radiador, do próprio reservatório, quando você vai compressar essa água, ele tem que ser bem justo. Quando você for apertar, ele tem que ficar bem vedado. Se ela ficar mal encaixada, pode ter fuga também de água. E detalhe também que essas tampas, com o tempo, elas podem ressecar. E elas são feitas de plástico e tem uma vedação de borracha. Essa vedação de borracha, com o tempo, ela resseca e começa a perder. E como que eu vou descobrir o que está acontecendo na tampa? Observa no reservatório, embaixo da tampa, você vai observar que vai ter água circulando em volta. Se estiver com o aditivo, vai estar na cor do aditivo. O aditivo que vem no carro, ele ajuda a isso. Se é um aditivo rosa, você vai ver que tem rosa em volta da tampa, senão fica tendo vazamento na tampa. Troquem a tampa imediatamente. É um equipamento barato, né? Que vai evitar que você perca água. Outra coisa, radiador furado. Gente, eu estou falando raro. Radiador quase não se fura. Quando você trabalha com água desmuralizada, nem aditivada. Quando você está sempre mantendo o aditivo no radiador, na água, ele não vai interrujar as partes internas do radiador. E quando você coloca água de torneira, essa água de torneira, ela pode acontecer essas perrugem internas. Aí sim, há a possibilidade de perder o radiador. Outra causa que acontece, o radiador, é estrada, é impacto. Você está em alta velocidade, caiu um pedaço de pedra, um abrido do asfalto, você pode romper o radiador. Mas caso contrário, com a manutenção preventiva, colocando os emitidos, o radiador dura muito tempo, viu gente? Outro detalhe, bomba d'água ruim. A bomba d'água, ela é feita para circular, mandar a água para dentro do motor. Ela faz, quando o motor está em funcionamento, ele gira a bomba d'água para fazer essa água circular. E quando tem que ela ter uma gacheta na parte de baixo, onde vai a mangueira, a correia, ela começa a vazar água, ela começa a pegar água ali. O detalhe, dentro do motor, tem alguns sensores de temperatura. Sensores de temperatura que vai ser ligado à água para ver quando que está a temperatura da água para mostrar no aparelho que o carro está com superaquecimento. Alguns sensores, algumas carcaças onde vai a válvula de mostrática, eles vão ressecando com o tempo e podem ter vazamento também nessas peças aí. Selo de motor, alguns carros, gente, tem alguns selos de motor que vão nas apeladas do motor para facilitar uma retífica, né? Caso o carro já vem projetado, quando tem uma retífica, alguns cantos do carro, alguns que sujeiram no canto remoto, tem alguns selos para colocar. E quando for a falta de aditivo, esses selos também podem enferrujar. E quando eles enferrujam, vai sair água. O detalhe, gente, é porque alguns vazamentos são tão pequenos, se ele vazar um furo pequeno, uma mangueira, um furo bem pequeno, ele vai vazar dentro do motor e automaticamente o motor quente, só acontece quando o motor está quente e a água circulando, esse pequeno furo vai evaporar. Em alguns casos, dá muito trabalho para descobrir aonde que é o vazamento. Então, onde eu comentei com vocês são em alguns lugares mais específicos que podem acontecer, né? E se você não cuidar dessa água que está baixando, você pode fundir o motor do seu carro. E dependendo do carro, eu até coloquei um preço aqui médio, né, que acontece, mas o cinturador de 1.500 a 8.000 reais dependendo do carro, uma retícula de cabeçote por falta da manutenção preventiva. A junta ferveu, queimou, estourou o cabeçote, tem que planear o cabeçote, em alguns casos, fazer até retícula do motor porque o carro tem que desgaste. Então, pessoal, é muito importante ficarmos atentos ao nível da água, viu que a marcação não está legal, não estou observando a marcação, reservatório, que é muito surto, troque até o reservatório, gente, em alguns casos, troque até o reservatório para que você tenha noção de olhar, verificar o nível correto. E como eu disse, né, coloque sempre aditivo, recomendado pelo fabricante, coloque água desveralizada, se você quiser colocar uma água de torneira, em último caso, coloque, coloque água de torneira, mas assim que se possível, tira água de torneira e coloque uma água desveralizada para que evite a ferrugem interna do motor. E como eu comentei que a manutenção preventiva é muito importante, esses aditivos internos do carro, aí ele tem uma data de validade, geralmente 12 meses ou 30 mil quilômetros, para que esses produtos químicos não percam a sua essência, né, a função que ele serve. O que o aditivo serve? Para desveralizar, né, para não enferrujar a parte interna e evitar fervura. Quando o aditivo acaba, fica só com a água barrenta, é sinal que está enferrujando cada vez mais as partes internas do motor, viu, Edson? Agora, Miguel, um detalhe, a pessoa que está aqui nos acompanhando nesse momento, pintou qualquer dúvida, a gente sempre lembra, passa na rívia, mas se a pessoa for surpreendida em algum momento aí, no meio da estrada, com o superaquecimento do veículo, e já percebeu, superaqueceu, o problema é a água, já a primeira coisa que a gente vai pensar ali, o problema é no fluido. O que fazer? Desliga logo o carro, deixa o carro funcionando, quais são as orientações para quem, por acaso, ficou surpreendido nessa situação? Pessoal, a primeira coisa que se fazer na estrada, você vai abrir o capu do seu carro, desliga o carro, abre o capu do carro e deixa o capu aberto, o máximo de meia hora, quarenta minutos, com o capu aberto. E nunca tente abrir aquela tampa do reservatório, pessoal. Ali, altas calorias e o motor está fazendo pressão automaticamente, se você tentar abrir a tampa, ele pode sair aquela água e tem queimaduras horríveis, em pessoas que tentaram abrir o reservatório com o motor quente. Então, deixa o carro parado com o capu aberto para que tenha, é, é, enfiar. Em alguns casos, para ele ferir muito, tem que chamar até um guincho, tá? Não pode andar mais no carro. Se o ponteiro subiu muito e não tem água, subi do carro. Agora, se você tem uma água, aí eu quero completar a água para chegar no posto, pode acontecer. Então, pessoal, espere uns 30 minutos, o carro esfriar um pouco. Quando você conseguir abrir a tampa do reservatório, você vai ligar o motor do carro e vai colocando a água lentamente. Por quê? O motor está quente e a água que você está colocando é fria. Então, nunca colocar a água automaticamente com o motor desligado. Então, você vai ligar o motor, deixar o motor funcionando em ponto morto e vai completando a água do reservatório. Está colocando água aos poucos, aos poucos, para que essa água fria em contato com a quente, né, ela vai se misturando e vai resgustando o motor. Se você colocar uma água gelada no motor, com o motor quente, no reservatório com o motor desligado, você pode, ao ver um choque térmico, né, isso é pior, verificar algumas partes do motor, viu, Hector? Para que esse problemão não ocorra, Miguel, aquela dica, vamos fazer a prevenção para prevenir, passa na River. Passa na River. Eu vou agradecer muito, Hector, o Luiz Alves de Oliveira, da Ovilha Rádio Sete Colinas, foi quem indicou a sugestão para esse tema, o que aconteceu no carro dele, né, e deu muito trabalho para descobrir aonde que estava o vazamento, viu, Hector? Então, um grande abraço, viu, Luiz Alves, pela indicação desse tema, né, já passou por isso, e você sabe o quanto é difícil, né, entender aonde que pode ser o vazamento do motor do carro, Hector. É, a perua também passou por essa revisão geral, aí, viu, Miguel? Passou por essa revisão geral, é importante, né, a manutenção preventiva, pessoal, é sempre mais barata que a corretiva. E também mandar um abraço aqui agora para a Letícia Ferrafine, né, que ela é motorista aplicativo essa, semana passada, na Semana da Mulher, ela foi para trocar o óleo do carro, fazer aquela manutenção preventiva e descobriu essa, o filtro do ar dela nunca tinha sido trocado, o carro dela tinha 5 anos, muitos quilômetros rodados, e o filtro estava muito sujo, com isso, estava aumentando o consumo do carro, né, e o motor não estava funcionando legal. Então, um grande abraço também para a Letícia, ela é motorista aplicativo, fica doidinha, Luiz Alves, para voltar os cursos de mecânica básica, em breve, agora que a pandemia está no aproxado, a gente vai marcar esse curso, né? É fundamental, e para você que está ouvindo aí, aproveite, quando saírem as inscrições, são vagas limitadas, faça o quanto antes a sua inscrição na River, não paga nada, você vai só ser convidado a colaborar, geralmente aí, com alimentos que são destinados a instituições aí, assistenciais da nossa cidade, eu já estou dando spoiler aqui, viu, Miguel? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Miguel, um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira, até semana que vem. Um grande abraço para ouvir a Rádio Sete Colinas, uma semana maravilhosa, de muito sol, né? E até semana que vem com mais de automotivas. Um grande abraço, ouvintes da Rádio Sete Colinas.